Avistou a tropa e já quer sentar Vai tá tipo como, pô? É o novo em pé Porra, tipo da voz Ela quer fuder Louca de maconha, ela vai sentar Gravada na roda, ela quer fuder Louca de maconha, ela vai sentar E aí, New Beach? Chama Ana Juliana, a Bruna e a Mariana Que ela vai ficar na brisa da Marihuana Chama Ana Juliana, a Bruna e a Mariana Que ela vai ficar na brisa da Marihuana Chapa dona, tá chapa dona Louca de marola e doida pra sentar na tromba Tá chapa dona, chapa dona Louca de marola e doida pra gicar na tromba E aí, New Beach? Tá tendo retorno agora, viado? Ela tá doidona, ditou P7 Avistou a tropa e já quer sentar pra gente Ela tá doidona, ditou P7 Avistou a tropa e já quer sentar Foi a maconha, foi a maconha Que fez a piranha vir sentando pela dona Foi a maconha, foi a maconha Que fez a piranha vir sentando pela dona Foi a maconha, foi a maconha Que fez essas mina vir sentando pela dona, porra Só pra tirar uma hora Tchau Tchau